Woo Woo Kids Atrás abrigo Debaixo das asas Todos bem juntinhos Até o outro dia Domem os pintinhos Os pintinhos fazem Piu, piu, piu Quando estão com fome Quando estão com frio A galinha busca O milho e o trigo O bico traz comida Na asa traz abrigo Debaixo das asas Todos bem juntinhos Até o outro dia Domem os pintinhos E quando acordam Já estão com fome E pedem pra galinha Umas minhoquinhas Vamos assistir outro episódio juntos Samba Lelê tá doente Tá com a cabeça quebrada Samba Lelê precisava É de umas boas lambadas Samba 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 Lelê Samba 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 Lelê Samba 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 Lelê Pisa na barra da saia Oh morena bonita Como é que cê namora? Põe um lencinho no bolso Deixa a pontinha de fora Samba 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 Lelê Pisa na barra da saia Oh morena bonita Oh morena bonita Oh morena bonita Como é que cê cozinha? Põe a panela no fogo e Vai conversar com a vizinha Samba 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 Lelê Samba 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 Lelá Pisa na barra da saia Oh morena bonita Onde é que você mora? Moro na praia formosa Digo adeus, vou-me embora